Que a energia do meu som possa curar a tua dor Faça de ti alguém melhor e te traga muito amor Em meio a tanto ódio expresso aqui um pouco de amor E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui Felicidade tá escassa no mundo da dor E o trauma da nossa raça é a falta de amor Enquanto os sonhos viram piada o riso se transformou em horror Podem te tirar tudo o que você tiver Mas ninguém pode te tirar O teu amor Que irradia como uma flor Traz a energia que te faz viver E te transforma no que quer ser E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui E toda vez que quiser desistir E toda vez que quiser desistir E toda vez que quiser desistir Lembre o porquê tu tá aqui